aqui em demônia tá por aí bom dia bom dia quem você chegou a ver o tentativas de pagamento com a light eu tinha que trazer eu tinha que mostrar o vídeo aqui né que mostrar o vídeo acho o ponto tá a produção vai tentar achar o ponto do primeiro pagamento para vocês verem eu vou aí eu vou mostrar aqui tá vou mostrar vou mostrar a pataquada para vocês verem como que tal e que infelizmente a melhor das tecnologias né a galera não tá querendo que a gente use Bitcoin acha que Bitcoin não é para usar na na layer 1 e na layer 2 você não consegue ô tis treza né vamos falar sobre isso coisa tá tensa então vamos lá mais um país africano mais um país africano com lançamento de CBDC tá enquanto que na na república centro-africana os caras estão adotando o Bitcoin como moeda de curso legal você tem uma se designer não tenho foi na festa junina a gafia Alex foi na festa junina exatamente foi na festa junina não tem o se designer não Bitburger tá tô até tô considerando aqui em algum momento não para esse mês né que esse mês aqui tá apertado mas para o próximo talvez é ou ou uma treza ou se designer sei lá né vamos ver se continuar nossa parceria com a protegecoin aí vai de one key a não ser que o bloco vote aí a gente arruma outra né pega uma crux eu tenho crux no celular celular no celular que fica parado aqui eu tenho uma crux nele de Android legalzão super simples né obrigado obrigado pelo follow Narcélio Narcélio é tu Narcélio obrigado pelo follow Narcélio seja muito bem-vindo aqui seja muito bem-vindo bom vamos então continuar aqui ó mais foi a produção achou a produção vai mandar aqui ó manda manda no chat mesmo eu pego do chat aí a produção achou a vergonha tá aí olha isso peraí vamos vamos ter que assistir vamos ter que assistir peraí vamos vamos pôr na tela de vídeo para ver direito aqui a parar o rock and roll também né nossa não tá saindo aqui só tá saindo o som não tá aparecendo nosso bagulho tá no meio da tela aqui que esse bagulho da zíbia tá no meio da tela vem para cá e não tá aparecendo o os alertas né nossa mano o alerta tá lá no além tá tudo fora da tela meus alertas não sei porque raios mas os meus alertas estão aqui só que eles estão ah é vou tirar o som mas é que se tirar o som do YouTube aí não vai dar para é depois eu vou cortar essa parte depois eu vou cortar essa parte aqui mas vamos ver o que aconteceu aqui eu só mudar a qualidade aqui beleza vamos ver o que aconteceu olha lá tentativa de a gente comprar a balinha de coco na festa junina com Bitcoin tá entrando, tá entrando, tá entrando, diga mais perto de mim eu acho que quem conhece o meu chefe da PR News conhece né, vocês conhecem o meu investimento provavelmente, é uma chance falaram, ai que conheceu um brasileiro ai ficamos lá, procurados, eu falei, ah, o que é a história aqui desperdido ela perguntou se eu conhecia os chefes dela mas eu não sabia nem quem era ela na hora desculpa, eu descobri depois quem era olha lá, primeira tentativa aí mano, aí espera aí espera olha isso, mano aí ó, aí espera e saiu da tela eu achei que tinha ido, né e na tela dela nada aí pô, aí vai de novo isso aí, isso aí é, pô, velho aí vamos de novo segunda tentativa e você é vergonha da profissão ó lá, mano segunda tentativa segunda tentativa ó, saiu da tela de novo, mano e não pagou aí vamos tentar de novo ai meu Deus já tava suando, velho já tava suando e ele não sabia o que tava acontecendo porque não tinha mensagem, né não aparecia mensagem nenhuma tipo, só saia da tela já tá ligado, né então aí tenta encostar o celular não vai eu tava tentando de uma zíbia de pra uma wallet of satoshi só isso só isso de uma zíbia de pra uma wallet of satoshi e eu na fila ó lá ó lá que vergonha, velho que vergonha então tá aí, galera tá aí e depois e depois beleza aí foi essa pataquada, né aí saí a gente deu um rolê, né a gente foi andar lá pros fundos lá foi ver a praia tal voltei aí você falou ó, beleza aquela hora foi sei lá, né vou tentar de novo fui tentar de novo tava uma fila gigante 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 aí a Miriam falou ó, beleza vai, vamos fazer aqui no cantinho aqui porque não precisa pegar a fila não vai pagar com o cartão, né aí saiu pegou o celular veio me atender no canto furei a fila furei a fila fui tentar ler a parada não leu de novo não, não funcionou não pagou aí eu desisti, velho aí eu desisti saí fora que vergonha, né tentando fazer a parada aqui live pra mostrar e falou assim ó, Lightning Network vamos pagar com a Lightning Network tá aqui, ó tá aqui a solução velocidade é imediato funciona agora imagina com a fila da galera com fome querendo comer querendo comer cara, que coisa não tá aparecendo só tá saindo som, né pô, eu mexi com os botes aqui, o troço quebrou foi a tudo, cara então tá aí, gente tá aí pra vocês aí uma tentativa aí mostrar em tempo real tem como liberar alerta? tem como liberar alerta? eu não sei o que aqui tá falando, né essa porcaria de Zib de UsaWoz então, a questão é que eu não tinha Satoshis na Woz, né na Wallet of Satoshi eu tinha Satoshis na Zib e vamos combinar o que eu tava falando aqui no começo da live é que tanto a Zib quanto a Wallet of Satoshi são duas das maiores wallets da Lightning Network de Satoshis que tem no mercado né e aí é culpa do usuário que tem uma wallet e não tem a outra saca o que eu tô querendo passar é o seguinte a gente tá num ponto do mercado em que não dá pra forçar a barra e dizer que a Lightning é a solução se nem as maiores wallets tem canal aberto uns com os outros pra poder fazer a coisa funcionar e se o próprio mercado não tá interessado em melhorar a usabilidade pro usuário a gente não pode culpar o usuário que ah não tem uma wallet tem outra não usa A usa a wallet B saca porque o problema é da infraestrutura o problema é o próprio mercado tem que se arrumar em relação a isso e aí a culpa é de quem é do usuário que tem uma wallet que tem Satoshis e não tem a outra porque de repente esse cara usa a Zibide pra jogar né e a wallet of Satoshi o cara não usa né as duas são custodiais não dá nem pra falar que a culpa é do cara o anel não o meu anel não paga a quantidade de Satoshis que pra pagar o potinho aqui meu anel não paga não tá liberado porque senão numa dessa o pessoal vem e seca né minha wallet então o anel tem limite o pagamento com anel tem limite né então é uma questão de cara não dá sabe não dá não pode ser culpa do usuário de não usar uma wallet ou usar outra né os caras tinham que ter no mínimo no mínimo eles tinham que ter canal aberto entre eles no mínimo na pior das situações né então a gente não pode tentar forçar uma barra com uma coisa que cara e pô a gente aqui tá envolvido eu falo de lightning todo dia faço aqui os sorteios de Satoshis todos os dias na lightning network né pra galera é isso cara é exatamente Dani ó gente da comunidade né que nem o Dani que nem eu o Fábio Oliva fechando canais desativando os nós né porque não é que a gente fecha o canal porque a gente quer fechar não é porque pô todo mundo aqui tomou tungada né todo mundo aqui tomou tungada eu tomei uma tungada gigantesca Dani teve os canais com force close Fábio teve canais tomou force close na cabeça também né tomamos todos os force close aí não foi porque a gente quis fechar não fechar na nossa cara né e beleza aí custo pra ficar fazendo a manutenção é alto né aí você pega e usa wallets custodiais que o bitcoin não é seu que o bitcoin é deles né tá lá alguém tá gerenciando esses bitcoins aí porque a gente não é dono dessa chave e aí você espera que a infraestrutura fornecida pela indústria seja melhor que a infraestrutura capenga que você faz na sua casa né e aí a parada não vai não vai assim foi tenso no mundo real onde os humanos vivem não os botes né o bote espera o bote tenta de novo o bote vai lá e vai né e faz de novo agora os humanos e os humanos com fila atrás a galera com fome né ó eu quando eu tinha lá quando eu tava na Oz Technology ainda que a gente desenvolveu o sistema de pagamento lá pra balada cara era assim o cara chegou no caixa tentou pagar não foi ele já tá agarrando a pessoa do caixa pelo cabelo e dando murro e socando a cabeça do cara velho né e é assim que pô é infelizmente balada é um ambiente extremamente crítico a galera alcoolizada não fica esperando na fila é pancadaria o cara tentou pagar não conseguiu se a pessoa do caixa falar não espera aí que já já vai eu quero não cara eu quero ir embora eu quero ir embora era pancadaria pancadaria a gente pegava aquelas casas aquelas baladas de pagode que fecha tipo 3 horas da manhã fechou o pagode vai todo mundo embora 3.500 pessoas indo embora imediatamente né e aí tem que dar vazão como que você faz se o sistema não tá pagando né todo castigo é pouco pra quem gasta bitcoin é mas eu sei lá Marcelo a impressão que eu tenho é que no paper lá do bitcoin tava escrito que era pra ser dinheiro né né sei lá a impressão que eu tive era essa né que o bitcoin tinha sido feito pra ser meio de troca e aqui a gente tá tentando né aqui a gente tá tentando a gente tá tentando mostrar pras pessoas que o bitcoin não é só pra especulação só pra investimento até que ele foi criado pra ser usado né e a gente tá tentando incentivar não tá escrito pô mas o título não é peer to peer alguma coisa lá tipo cash sei lá né era a intenção inicial né a intenção inicial se mudou a intenção do bitcoin então a galera não pode encher o saco que vai vir moeda aí pra poder ser meio de troca né aí os maximalistas tem que se resolver né de deixar ter o ódio lá da galera eu sei que não é o seu caso né mas tem uma galera aí que é pesada mas eu tento fazer aqui né usar o bitcoin da forma como ele foi criado tento seguir lá os caminhos originais lá do senhor Satoshi Nakamoto que criou uma moeda pra ser usada de dinheiro na internet e é isso que eu acredito do bitcoin né e a gente fica tentando aqui sempre arrumar meios e mais meios de utilizar o bitcoin tanto é que aqui todo dia na live eu faço sorteio né então a gente vai tentando a gente vai tentando a gente vai tentando e aí não funciona aí não funciona aí o pessoal né fala que o bitcoin uma galera que o Leonardo Sérgio agora zoando mas é pra guardar né tentou usar tá errado usar o bitcoin né mas aí se é só pra guardar o bitcoin não tem uso aí todo esse monte de coisa que a galera tá criando aí no ecossistema layer 2 tentativa né de usar dar acesso financeiro às pessoas que estão desbancarizadas né a galera que não tem acesso ao sistema financeiro aí que são excluídas né a pessoa não tem não consegue fazer nem uso de dinheiro do estatal e aí o bitcoin tem uma alternativa né custodiado ou não uma alternativa pra essa galera também não é mais aí começa a ficar ruim né se o bitcoin não puder ser usado se na minha opinião na minha opinião aí a gente tá aqui sempre tentando mostrar né que de acordo com a intenção original de Satoshi Nakamoto né o bitcoin é pra ser usado e a gente vai tentando usar mas aparentemente né a infraestrutura mesmo não estamos na fase de meio de troca ainda mas tem fase Narcélio tem fase não tem fase né não tem fase quem disse que tem fase né não tem essa o bitcoin é totalmente diferente do restante tem três fases mas uai o bitcoin não lembro de ter lido aí que o bitcoin tinha foi criado ou tava tava sendo trabalhado em fases né não é bem isso essas fases elas meio que se misturam quando a gente fala do mundo do mundo digital né no mundo tradicional eu entendo até que muita gente acredita que tem que passar por reserva de valor primeiro depois tem que passar depois passa por meio de troca até chegar a unidade de conta mas o bitcoin é muito diferente de tudo é muito complicado tentar aplicar uma regra tão tradicional que nem e mesmo essa regra tradicional não se aplicou nem ao ouro né não se aplicou nem ao ouro que o pessoal diz que a reserva a reserva de valor absoluta aí tem muita gente que defende nem ao ouro se aplicou né essa parte das três fases aí então é complexo né aplicar essas fases ao bitcoin sendo que o bitcoin ele nasce como meio de troca as pessoas utilizam como meio de troca depois por conta de uma manipulação de mercado as pessoas passam a ter uma visão diferenciada aí sobre ah é reserva de valor porque isso vai vai bombar vai bombar vai bombar principalmente no curto prazo né o pessoal não tem visão de longo e aí todos os projetos que estão sendo desenvolvidos pro bitcoin poder ser utilizados como meio de troca já que muitos fatores estão quase que inviabilizando o uso do bitcoin como meio de troca na camada principal aí o esses projetos todos que se vendem como a solução né a solução não são a solução ainda né o ponto é esse o ponto é esse o que eu tô mostrando aqui que não tem a solução não tá pronta né se não é pra utilizar o bitcoin na layer 1 se não é pra utilizar ele como meio de troca e não tem nenhuma camada de meio de troca pro bitcoin onde que a gente tá ainda né não meio de troca é só é difícil de usar né por causa da principalmente por causa dessas especulações e entrada de ETF a galera achando que é bitcoin é só pra guardar né é só pra guardar e aí isso acaba complicando o meio de troca isso foi por conta de uma manipulação de mercado né que aconteceu lá entre 2016 2017 2018 mudou muito mudou muito foi um shift muito grande né muita gente vinha utilizando o bitcoin como meio de troca funcionava super bem como meio de troca né aí de repente de repente né rola uma manipulação de mercado muito forte aí por conta da tether né já eu contei essa história aqui algumas vezes por conta da tether principalmente aí runes é tudo porcaria é outro protocolo né porcaria quem faz o protocolo virar uma porcaria é o ser humano né o protocolo é interessante o protocolo permite a criação de ativos não fungíveis sob o bitcoin quem destrói quem ataca quem faz bagunça quem abusa do protocolo aí é o ser humano né Natoshi a questão é essa a mesma coisa acontece com bitcoin a mesma coisa acontece com tudo né o protocolo é criado para ser utilizado quem distorce o uso aí são as pessoas que pegam o negócio foi criado por uma coisa e aí o pessoal distorce e transforma em outra para encaixar na caixinha delas né aí isso pô mega complica mega complica então é esse o ponto se a gente for na linha aí dos dos Michael Saylor da vida que bitcoin não é não é meio de troca nem nada é desmerecer todo o trabalho educacional de todo mundo é desmerecer tudo que está sendo construído ao redor do bitcoin né porque se não não faz sentido não faz sentido né não faz sentido nenhum e aí se não é para usar se não é para usar para que que serve né para que que serve eu sou muito desse se não é para usar para que que serve eu acredito que é para usar é para usar eu incentivo o uso do bitcoin sempre que puder sempre que der tento criar novos meios para utilizar o bitcoin para o fim pelo qual ele foi criado efetivamente né e guardar reserva de valor é uma das características que se sobrepõe né a característica de meio de troca ao mesmo tempo né o bitcoin foi criado para ser um meio de troca só que ele foi criado muito bem né ele é um meio de troca muito bom e uma das consequências dele ter sido criado como uma moeda muito boa com muitos bons valores né uma das consequências é a reserva de valor então uma coisa que eu sempre falo aqui na live que reserva de valor é consequência do bitcoin não é o fim do bitcoin né bitcoin foi criado como meio para ser meio de troca e a consequência disso foi a transformação dele o uso dele como reserva de valor porque é muito bom como reserva de valor também só que a gente não pode deixar eclipsar o uso original do bitcoin ou deixar de utilizar o bitcoin porque é porque ele é muito bom para reserva de valor né bitcoin acima de tudo é moeda né para a gente poder usar a melhor moeda né a melhor moeda já criada já usou o óculos meta quest é divertido né natoshi mas tenta ficar com ele um dia inteiro na cara né todas as vezes que usei o bitcoin para comprar produtos ou serviços depois de alguns meses vem arrependimento eu nunca tive arrependimento não eu nunca tive porque assim eu usei porque muitas vezes eu precisei usar é usei muitas vezes para experimentação para testar por exemplo em 2016 a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil que foi para palestrar na la bitconf lá lá em Buenos Aires eu usei bitcoin a viagem inteira não tinha essa de layer 2 não era na layer 1 né usava obviamente tinha ferramentas aí para facilitar que nem o cartão da zap mas cara que experiência maravilhosa de sair do país usar bitcoin a viagem inteira depois na segunda viagem que foi para Nova York para lançar o aplicativo de identidade digital a mesma coisa também utilizei bitcoin na viagem inteira né se você arrepende de sortear satoshi para nós todo dia se eu me arrependesse eu não sorteava né se eu me arrependesse eu não sorteava eu simplesmente pararia né simplesmente pararia isso aqui eu acho que é papel nosso experimentar as ferramentas que tem no mercado e entender cara e fazer uso e testar porque se a gente não testar se a gente não der feedback para as empresas se a gente não tiver feedback de como que a coisa está boa a gente vive numa ilusão de que está tudo funcionando ou de que não serve que é uma coisa só bitcoin é só isso ou é só aquilo não é cara bitcoin pô ele foi criado e é muito mais bitcoin não segue as regras do mercado tradicional nunca seguiu nunca seguiu né nunca seguiu então se eu me arrependesse de sortear satoshi todo dia aí eu não sorteava né era só fechar a torneira e falar assim não tem mais ou nunca fiz né ou nunca fiz mas a ideia é testar a gente testa wallets custodiais na light a gente testa wallets não custodiais a gente testa diversas tecnologias aí né vamos a gente vai testando a gente testa implementar servidor a gente testa implementa a gente desativa servidor quando o negócio vai para o espaço né quando se prova que não está pronto ainda né que o custo é muito alto o custo é muito alto não vale a pena a gente tira porque assim eu tenho uma limitação financeira né eu não tenho recurso ilimitado né sem salário ainda aí não tem recurso ilimitado então assim a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho né a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho